De 1975, eu trabalhava no Extrativismo de Piaçaba. Trabalhava tanto e nunca possuía nada. Passava dois, três meses lá longe, no Zigarapé, sem saber como estava a família aqui na comunidade. Muitas vezes se arriscando por aí, porque eu vi muitos exemplos de acidentes por aí. Um sacrifício doido para tentar sobreviver, manter sua família e sempre sendo passado para trás, como diz. Quem ganhava eram as pessoas com quem a gente trabalhava, como eles chamam de patrão. Um quilo de café, 14 reais. Cinco quilos de açúcar, 15 reais. Na hora de cuidar da compra, a gente nota tudo. A mercadeira que a gente compra, a quantidade. Aí aquilo fica com ele. Aí na hora de ajustar, que eu entregava o meu produto, aí ele ia ver, né? Tá, tá, tá. Deu tanto. Aquele que não era pago, ficava lá. Tinha que fazer mil quilos de piaçaba, né? Aí tinha que fazer mil e duzentos quilos para tarar, né? Que é vinte por cento, eles tiravam o... Para poder... Então isso daí, né? Acho que é um meio de escravidão. Não aquela escravidão como antes acontecia, né? Mas é nesse sentido aí, de tirar das coisas que a gente vende, da mercadoria que a gente diz. Então pra mim isso é uma escravidão, né? E aí Obrigado.